Oi som, ei 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 Tá valendo, tá valendo papai Vamos embora minha moçada Que a partir de agora é a pegada mais segura do Brasil, viu papai É pressão mundial, aqui é Bill do Piseiro Bota logo suas máscaras aí Arranja cavaleiro e vamos embora dançar forró, viu Chama meu tecladinho, bota aí, bota pegando, bota pegando agora, vai Chama papai E é pressão mundial menino É Bill do Piseiro, viu papai Oi, oi, aumenta mais o retorno aí papai Só no contrabaixo, só no contrabaixo, vai, vai Essa é pressão papai E eu digo assim ó, chama E abra bala e solta o som e vamos dançar forró, menino Que o véi chegou Mas isso é Bill do Piseiro Chama na volta, tchau Grava aí Da mídia, minuto da música Duca, playboy, tamo junto e me jurar Alô Rui, alô Salzinho SS Ranch, qualquer evento Bora, Jalvão de Guedes Barreira, produção Sonho Chama na volta, Daniel Pé de Gão Papai Varedão Sérgio Tec Varedão BP, acessórios Tamo junto e me jurar Golf e pega a ação Bora meu parceiro, Marcos W2 É pressão papai Carreta RR Bora, Black City Boa